A professora Lidia Zitinski Moura e demais autoridades presentes, empresários homenageados, formandos, familiares, amigas e amigas. Nos seus estamos extremamente honrados e gratos de poder falar em nome de cada um de vocês e pela última vez poder representá-los. Nessa que sem dúvida alguma é uma das noites mais especiais das nossas vidas. Gente, hoje é da nossa formatura. É a minha responsabilidade de tentar traduzir em palavras os sentimentos, as vivências e as emoções que cada um de nós transmite no nosso horário. Gostaríamos de começar com uma história. Um jovem que é a gente, que tem o desejo de subir uma famosa montanha. Ele é um gravio, mas jogou diversas histórias sobre o sul do André. Não sabe que levar e o que deixar para trás. Afinal, sua bagagem não pode ser tão pesada a ponto de atrapalhar o seu subida. Nem tão leve ao ponto de levantar coisas. Caminhando em direção da montanha, ele se devolve. Amém.